Olá bem-vindos ao canal planta de casas gostaria de pedir a vocês que não se esqueça de deixar o like se inscreva no canal estará me ajudando muito obrigado deixe sugestões de plantas nos comentários que estarei fazendo com maior carinho para voceis Música Música Já me lavei no sangue de Cristo Estou vindo para onde Deus exibiu Música Se eu vou Se eu vou Se eu vou Você é quem desse caminho Já me lavei no sangue de Cristo Estou vindo para onde Deus exibiu Música Meu Jesus me chama eu vou Adeus a esse mundo de amor Sim eu vou, sim eu vou, sempre vou Sim eu vou, sim eu vou, sempre vou Eu não sei se eu vou, sempre vou Sim eu vou, sim eu vou, sempre vou Sim eu vou, sim eu vou, sempre vou 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 Obrigado.